Olá povo de Nova Araçá, estamos aqui hoje falando um pouco através da Conecta Mais TV de Nova Prata, referente aos acontecidos em 2021, um breve apanhado do que foi executado pelo município de Nova Araçá, e depois falaremos um pouco também sobre a perspectiva que temos para o ano de 2022. Então no ano de 2021 o município fez um investimento aproximado de 4 milhões e 500 mil em recursos próprios, em obras e melhorias na cidade de Nova Araçá e no interior, fizemos também muitas melhorias na Secretaria de Saúde, temos agora em andamento então para 2022 vários projetos, inclusive a revitalização do centro da cidade de Nova Araçá, com a pavimentação asfáltica e toda a infraestrutura de água e esgoto, estamos só aguardando um parecer da Corsan para que faça a substituição das redes, temos também então o projeto de ampliação da Escola Olavo Bilac, que está em andamento, para darmos, criarmos mais vagas para os alunos do ensino fundamental, temos já o projeto aprovado da Escola Caminhos do Saber, que será ampliado para mais vagas na Escola de Educação Infantil, e também um projeto aprovado na Escola Favinho de Melo 1, para também ampliarmos vagas para ali, assim, condicionarmos as crianças que precisam da educação infantil. Estamos também já com um projeto aprovado para um processo seletivo, para profissionais na área da educação, para suprirmos a necessidade do corpo docente e os demais profissionais que trabalham na educação do nosso município. Temos então também, como vocês puderam acompanhar aí nas redes sociais, estivemos em Porto Alegre, então, assinando o projeto do Avançar Pavimento RS, onde fomos contemplados com um milhão de reais para pavimentação asfáltica nas estradas vicinais do interior. Essa pavimentação asfáltica, ela acontecerá na ligação da RS 324, dando continuidade já ao trecho que foi executado, até a comunidade da Barra Grande, onde nós poderemos, assim, nos deslocarmos daqui para a comunidade, sem estrada de chão, então, como está sendo feito hoje. Nós estamos com vários projetos também em andamento, todos os secretários estão trabalhando arduamente para que tudo aconteça da melhor forma possível. Está em andamento também todos os processos licitatórios já para o transporte escolar. Faremos um transporte diferenciado, onde o interior também terá a oportunidade de mandar as suas crianças para as escolas infantis com monitor, então, também daremos essa oportunidade para as crianças que moram no nosso interior aqui. Estamos um pouquinho preocupados com esta estiagem que nos afeta aí, temos já comunidades com problemas de água, mas estamos trabalhando também com a Secretaria da Agricultura do Estado, onde temos poços já autorizados para serem perfurados, mas o que nos preocupa um pouco é que o governo não tem a disponibilidade das máquinas para fazer a perfuração. Então, o ano de 2022, ele promete ser um ano bom, 2021 foi muito conturbado e complicado por causa da pandemia, mas o município superou as expectativas, tivemos um fechamento positivo no Caixa, fizemos investimentos que nem inicialmente falei, e com certeza agora para 2022 teremos também várias emendas parlamentares, tanto estaduais como federais, tivemos também a graça de ser contemplados com uma emenda do Ministério da Agricultura para a aquisição de uma nova escavadeira hidráulica e mais recursos livres para os cofres dos municípios, onde a gente possa, assim, dar melhor qualidade de vida para os nossos munícipes e para todos os que aqui passam por Nova Araçá e para que se sintam bem. Desde já eu agradeço a compreensão e o apoio de todos, nós estamos, assim, otimistas e acredito que, juntos, nós chegaremos ao melhor. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto